Eu sou parlamentar aqui que tem o maior volume de seguidores com o eleitorado sou eu que tenho E eu não impulsiono, eu não pago para impulsionar as minhas mensais Por exemplo, eu sou acusado no Brasil também de ser xenófobo, aquele que não gosta de estrangeiro Eu entendo assim como o Trump entende lá, ele tem muito mais poderes do que nós Não é qualquer um que pode entrar em seu país, não é qualquer um que entra na tua casa Aqui você não pode ser um país de fronteiras abertas como infelizmente via lei sancionada esse ano transformou o Brasil Então se você, por exemplo, vamos supor que o teu país tenha 10 mil pessoas que ainda vêm para cá e seja problemática lá Você bota o navio e manda para cá, nós somos obrigados a receber porque a nossa lei diz que nós temos que receber todo mundo E já chega com direito a aposentadoria, atendimento médico, é uma questão voltada com o interesse da esquerda Essa é a política da esquerda, tumultuar o país para depois quem sabe ter um plano definitivo E aí eles assumiram o poder, não deixaram sair mais, talvez Passar parte desse daí Trampo-san no te anto é o que eu acho que eu acho que é muito bem E aí, se o presidente do Brasil, o que gostaria de fazer? Só uma coisa aqui. Desde que, logicamente, vocês façam convite para mim. Qual seria o objetivo dessa visita? Conhecer um pouco de vocês, assim como eu tive em Israel. Conhecer no local. Por possível ver a questão de educação de vocês, segurança, presídios, visitar o parlamento, o que vocês têm de agricultura, de inovação. Se você for eleito presidente, que se Deus quiser vai acontecer, quais serão as medidas que vai tomar em relação a transformar o Código Penal mais rígido para fazer do direito uma forma de prevenir o crime, justamente por ter penas firmes que desincentivam? Isso passa pelo parlamento brasileiro, então não é a minha vontade, né? E o Código Penal você tem que mexer em alguns artigos para exatamente fazer com que o elemento, uma vez preso, ele cumpra aquela pena. Não podemos deixar que, em parte, o Supremo, o Conselho Nacional de Justiça decidam essas questões. A frouxidão na lei de execução penal é muito grande. Agora depende do parlamento brasileiro, não é a vontade minha. Não é um presidente que vai mudar o Brasil. O presidente ajuda, redireciona muita coisa. Ainda mais no parlamento, o povo tem que ajudar a escolher gente que tem um perfil semelhante ao meu para te poder ter facilidade de aprovar as coisas aqui dentro. E em questões econômicas? Você vai buscar privilegiar o empreendedorismo, a livre competição dentro do mercado nacional? O mais importante é fazer com que o Estado não seja aquele que atrapalhe o empreendedor. É um conjunto de normas enorme no Brasil. Você, para abrir uma empresa, leva aqui 90 dias para abrir uma empresa no Brasil. Para fechar, eu acho que quase o mesmo tempo. Então, isso daí você tem que facilitar a vida de quem quer trabalhar. E o governo não pode se lembrar de quem está produzindo apenas para arrancar imposto. A carga tributada não pode continuar como está aí. É impossível. Ninguém suporta mais isso daí. Somos o país que mais tributa o seu povo. Tem essas linhas que vão estar na rua de economistas que nós indicaremos para eles conduzirem, então, essa política com esse norte nosso. Em relação a Bolsonaro, qual é a diferença entre populistas e o seu povo? Qual é a diferença entre populistas e o seu povo? Há poucos dias tivemos eleições na Argentina. Toda a mídia falou que o populismo foi derrotado. O atual presidente. Macri conseguiu uma maioria no parlamento. Quem são os populistas para a imprensa brasileira? São os derrotados. Os cristineristas. Do lado é Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, amiga, muito amiga, tinha a mesma política de Lula e Dilma. Então, os populistas são o Lula e Dilma e o PT. E são esses que me acusam de populistas. Deu para explicar? Entendi. Entendi. Obrigado. É comum na política você, a esquerda, acusar os outros do que eles são. O que é isso? O que é isso? A pessoa manda presente para mim. Ah, presente? Muito presente. Olha ali, ó. Canetas, olha as canetas. Ah, Trump. Pronto? Pronto? Tem, tem. Minha filha, seis anos. Sete anos. Sete aninhos. Eu sou o capitão e deputado que está nativa. Eu sou a Thaí, mas... Está nativa? Não entendi. É um cara dos dias que vai ser. Ele vai ser pulso. Ele vai ser pulso. Eu sou o homem do outro. Ponto? Eu sou o homem do outro. É um cara das canetas. É um cara das canetas. Não entendi, mas não entendi. Não entendi.